Salve amigos do meu canal, muito bem vindos, hoje temos um collab em nosso canal, o Barbinha Flautista mostrando tudo aquilo que ele tem aprendido nesses anos de escola musical, acompanhem conosco o vídeo de hoje. A escala pentatónica em falta de visão, a escala pentatónica para quem não sabe é como os chineses tocam os instrumentos, os instrumentos só têm algumas notas menos do que o nosso, não têm o Fá e nem o Si, por isso vou tocar a escala deles. A escala pentatónica em falta de visão, pelo Luís. A escala pentatónica em falta de visão, pelo Luís. A escala pentatónica em falta de visão, pelo Luís. Música 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 E aí barbinha? Arrepiou meu filho? Uhuhu! Papai adorou! Muito bem, muito bem! Música Aplausos Tchau, tchau.